Música Nós estamos aqui com o pastor Antônio Lissazeredo, que é presidente da Amigo, Associação Missionária Goiana do Sudoeste. Nós queremos perguntar para o pastor Antônio o que ele tem visto, o que ele tem achado do trabalho da Juban, da Juventude Batista Nacional, nesses últimos anos. Há dez anos eu acompanho o trabalho da Juban Estadual aqui em Goiás e nesses dez anos que eu tenho observado, ela se reergueu, porque quando nós começamos a caminhar no meio batista, começamos a pastorear, a Juban estava fragmentada e não estava como hoje. Então ela ressurgiu, ela ressuscitou e agora com toda força, porque cada evento que se faz, não importa a cidade, não importa a região, há uma presença maciça de jovens e olha que nem todas as igrejas têm vestido essa ideia, têm se comprometido com esse ideal, mas ainda assim tem sido realmente grandioso o mover do Espírito no meio dos jovens. Graças a Deus, é uma realidade presente e a tendência é que isso melhore a cada dia. O tema do Conjuban 2015 é Arrependei-vos, então gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para toda a juventude batista nacional que está assistindo essa entrevista, esse vídeo. Falar de arrependimento para a juventude é algo na contramão do que se vê, porque o jovem, o que se prega e o que se fala é que o jovem é livre, é que o jovem pode tudo, mas quando se trata de palavra de Deus, de valores bíblicos, nós sabemos que nem tudo é lícito, nem tudo nós podemos fazer. Então arrependimento é um tonificante para a vida de santidade da juventude, é um elemento que com certeza deve estar presente na conduta diária de todo cristão. O arrependimento, ele é a mola mestre da mensagem profética. Jesus começa pregando, começa o seu ministério falando de arrependimento. João Batista falava de arrependimento. Os profetas todos falavam de arrependimento. E essa deve ser a mensagem da igreja. Arrependei-vos é chegar do reino de Deus. Então nós, como parte integrantes desse reino, nós precisamos falar de arrependimento, fazer uma avaliação diária, contínua, para que nós possamos nos formatar de acordo com a palavra de Deus. Eu posso ter milhões de amigos Eu posso estar com um grande amor E seja lá quem for Mas quando eu estou sozinho Te sinto aqui comigo Mas às vezes eu quero fazer a minha escolha As minhas vontades Posso fazer a minha escolha E eu me perco Estar perdido em um deserto Sem ninguém por perto Subimentando minha fé Alcanço O teu coração É só questão de escolha e decisão Posso falhar Posso falhar Não te encontrar Posso me ver Longe de ti E vai me encontrar E vai me encontrar Braços abertos Braços abertos Não estar Sinto o teu abraçar E eu vou receber Eu vou receber o que eu não mereço ter Assim é o seu amor E o que fez por mim Senhor Senhor Ó Ó Ó Ó Ó Se posso falhar E não te encontrar Posso me ver Longe de ti Sei que vai me encontrar Não importa o lugar Vou sentir a tua mão Me levando pra ti Quando eu errar Deus vai me convencer De que eu necessito Me ver só pro teu querer Pra que os abertos vão estar Sinto o teu abraçar E eu vou receber O que eu não mereço ter Assim é o seu amor E o que tem por mim Senhor Senhor Obrigado pelo teu amor Senhor Senhor Amém Amém